Como é que estamos pessoal? Está tudo bem? Boas pessoal, sou o Cásio e estamos aqui de volta para mais um vídeo depois de muitos meses sem um único vídeo neste canal voltamos, voltamos com um vídeo curto um vídeo informativo mais do que tudo posso vos adiantar desde já que os vídeos vão voltar em peso neste canal ando com umas ideias, depois falamos sobre isso para termos vídeos todos os dias mas esse não é o tema deste vídeo o tema deste vídeo é o seguinte vem aí, música nova vou lançar uma música nova já, agora nesta sexta-feira à meia-noite dia 12 de julho música nova chamada Olha Só Pra Ela com o Pablo, vocês não podem perder esta música e quero vos avisar desde já que a música vai estar disponível no Spotify Apple Music, Tidal Deezer em todas as plataformas de streaming digital e no Youtube teremos videoclip um videoclip mais ao estilo estúdio na realidade é mesmo um videoclip de estúdio e sairá não no meu canal Cásio Vivo mas sim no canal da produtora com quem eu trabalho e com quem faço as minhas músicas a produtora do Gelato Gorilla Records o canal está aqui embaixo na descrição assim como também o link para o meu Spotify para vocês já ficarem atentos é já nesta sexta que sai música nova vocês não podem perder este som porque este som está foda obviamente como já vos tinha falado várias vezes sobre isto e se acompanham as minhas live streams se acompanham no Instagram se acompanham as minhas redes sociais vocês já sabem que eu decidi que a partir da última música que lancei que foi Tu e Eu eu ia cantar sempre em espanhol talvez mais para a frente possa surgir uma que outra música aonde eu canto em português mas irei cantar única e exclusivamente em espanhol salvo uma ou outra frase que vocês vão ouvir nesta música também esta música contém uma ou duas frases que eu falo em português mas o resto é completamente em espanhol porque é que a música se chama Olha Só Para Ela? porque tem a participação do Pablo que é um artista brasileiro e ele canta em português do Brasil esta música é um funk sim um funk BR só que com alguns toques e vibes do reggaeton assim como também obviamente a língua espanhola da minha parte e o BR do Pablo eu de verdade espero muito que vocês gostem desta música fiquem atentos e guardem a data no vosso calendário guardem a data na vossa agenda guardem a data no vosso telemóvel quero ver no dia 12 de julho toda a gente a ouvir a música seja no Spotify no Tidal no Deezer no Apple Music em qualquer plataforma que utilizem no YouTube Music também assim como também a verem o videoclip no canal da Gorilla Records no YouTube repito os links tanto do meu Spotify como do canal do YouTube da Gorilla estão aqui embaixo nas primeiras linhas da descrição deixo-vos também embaixo a esses links o link do teaser que eu postei no Instagram peço-vos por favor se me puderem ajudar partilhem ao máximo com os vossos amigos com a vossa família com quem vocês quiserem sejam pessoas daqui de Portugal sejam pessoas do Brasil sejam pessoas do resto da América Latina até da Espanha dos Estados Unidos de onde forem partilhem o máximo que puderem e ajudem-me a chegar ao máximo de pessoas e levar esta música ao máximo de pessoas que conseguirmos enquanto a música não sai por favor peço-vos partilhem o teaser quando a música sair partilhem o vídeo do YouTube partilhem a música do Spotify partilhem qualquer coisa ajudem e acima de tudo curtam a música tenho a certeza que vão gostar a música está do caralho e de onde veio esta vem muitas mais durante os próximos meses vamos lançar mais e mais e mais música fiquem atentos a isso mas para já dia 12 de julho música nova olha só para ela fiquem com um bocadinho espero que gostem e então gostaram daquilo que ouviram? dia 12 de julho vão poder ouvi-la por completo por favor aproveitem e comentem alguma coisa o que é que vocês acharam da música aqui no vídeo e deixem o like para que este vídeo seja partilhado e chegue a mais pessoas e faça com que obviamente isto vire uma cadeia e mais e mais pessoas fiquem a saber que vem aí música nova e fiquem a saber da questão do teaser e fiquem a saber dos links que estão na descrição e de onde é que vai sair o videoclipe e onde é que vai sair a música e se podem ouvi-la no spotify etc muito obrigado a todos vocês estou muito ansioso para que chegue o dia 12 de julho para ver qual vai ser a vossa opinião da música por completo eu adoro mesmo fazer isto e eu de verdade espero que gostem desta música nova que vem aí um abraço a todos vocês muito obrigado por terem visto este vídeo e obrigado a ti que vais ajudar seja com um comentário neste vídeo com um like e a partilhar o teaser que está no instagram portem-se bem e dia 12 de julho vemo-nos com olha só para ela e é isto até a próxima pessoal fiquem bem